O Dólares, o aplicativo que te faz ganhar uma renda extra com simples tarefas, fazendo vídeos, divulgando, compartilhando o seu link. No cadastro você já ganha 50 reais e você tem bons ganhos e não é brincadeira. Então, clica no link, faça o seu cadastro e comece a ganhar o dinheiro extra ainda hoje.